Música Oi meninas e meninos, hoje o tema do top 5 é um tema que não foi sugerido por vocês. Eu sei que eu pedi para vocês sugerirem temas e que vocês sugeriram uma porção de coisas boas, mas eu queria muito falar de um assunto que ninguém pensou e eu resolvi fazer por conta própria da minha cabeça. Eu vou falar para vocês quais são os meus 5 esfoliantes favoritos. Esfoliante e hidratante são duas coisas que eu gosto muito. Eu não sou muito boa, eu não lembro muito de passar produto no cabelo, não sou muito boa disso, mas em compensação, cuidar da pele assim, eu adoro, adoro passar hidratante, adoro passar esfoliante, descobrir coisas novas. Então o top 5 de hoje é sobre esfoliantes. Eu trouxe mais de 5, eu acho que eu vou mostrar uns 3 a mais aqui, porque tem alguma informação que eu queria dar, mas vamos lá. O meu número 5, o meu 5º favorito é esse aqui, ele é o Olive Body Scrub da The Body Shop. E como vocês podem ver, tem azeitonas, ele é de oliva, então tem azeitoninhas. Apesar dele ser de oliva, ele não tem cheiro de azeitona, que ia ser meio bizarro, né? A pessoa sai para tomar banho e volta cheirando a azeitona. Ele tem um cheirinho, ah, é uma coisa meio, um cheirinho, sei lá, meio natural, meio de fruta seca, talvez. Mas ele é assim, ó. Bom, ele é... ele tem uma textura cremosa e ele é um esfoliante médio. Ele não é super pequenininho, mas ele é... ele se sente ele esfoliar, sabe? Eu gosto disso, assim, de tipo... De tipo, se dá uma raladinha na pele mesmo, de tipo esfoliante que é mais... Que machuca um pouquinho. Não que me machuque, claro, mas eu quero sentir que ele está fazendo um efeito, que ele está realmente renovando as células do corpo. Esse aqui eu comprei em uma viagem, a The Body Shop, uma marca que eu acho que eu já falei no blog e até em vídeo, que é muito, muito legal. Ela é cheia de produtos, assim, feitos de frutas e frutos. E eles já tem aqui no Brasil, mas só tem no aeroporto de Guarulhos, pelo que eu sei. Portanto, só quem está indo viajar e pode ir comprar, o que é, tipo, muito bizarro, muito uma pena. Porque, afinal, né, tipo... É um produto muito legal que a gente já devia ter por aqui. Eles têm muitas lojas lá fora. Os preços são super bons. Então, quem estiver viajando, eu super recomendo o The Body Scrub. Eles têm muitos cheirinhos de hidratante, de esfoliante e de hidratante, assim, parecidos. Esse foi o que eu mais gostei, porque são cheirinhos diferentes, mas também variam um pouco na textura. E essa textura aqui é minha favorita, apesar de achar o cheirinho meio de sem graça. Agora, falando de cheirinho, também da The Body Shop é o meu número 4. É o Strawberry Body Polish. Ele é numa embalagem diferente de bisnaga, mas ele também é da The Body Shop. E esse aqui, o cheiro dele é uma coisa, assim, sério, dá vontade de abrir isso aqui. Eu vou até mostrar como é que é a textura. Dá pra ver? Dá vontade de comer. Dá vontade de você botar isso aqui em cima do sorvete. Ele é tipo aquelas coberturas de sorvete muito cremoso, muito, muito cheiroso. Nesse aqui... Deixa eu botar o papelzinho. Nesse aqui, o cheiro é o forte, a textura dele é mais levinha. Aquele ali tinha mais uma textura de creme com as polinhas, as partículas. Esse aqui, ele é meio um gel. Então, ele é um sabonete, né? Você toma no banho, você já fica cheirosa, fica limpinha. E ele tem menos... Ele tem as... 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 Sementinhas do morango. Que, na verdade, eu já li nas instruções e são sementinhas de kiwi, né? Que são iguais, mas... Não sei por que eles optaram por colocar sementes de kiwi de verdade no produto, e não as de morango. Deve ser mais difícil de pegar. E ele é muito cheiroso, muito maravilhoso. É o número 4. Mais uma coisa que eu recomendo do... 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 Do Body Shop. Lembrei agora, eu já falei do The Body Shop no meu top 5 compras de Nova York, Número 2, é... Porque eu comprei hidratantes de Natal lá, que são muito cheirosos. Eu amo muito essa marca, queria muito que ela viesse ao Brasil. Especialmente porque, como ela é acessível pra caramba lá fora, ela vai chegar num preço ok aqui pra gente. Não vai chegar, tipo, super... Super cara. Uh, meu número... Hum... Vou inverter aqui. Eu separei um pra ser número 3, mas eu vou inverter. É... O meu número 3, eu falei no blog esses dias. É um esfoliante pra boca, da marca Lush. Ele é um potinho, assim, bem pequenininho. Esse aqui, ele é de baunilha. Ele é de baunilha. Eu não sei onde tá escrito, mas ele é de baunilha. E esse aqui, ele é de... Ah! Ele era. Ele é de tutti-frutti. Ele é de chiclete. Então, ele é cor de rosa. É... Esse aqui tá até quebradinho, ó, coitado. Pra vocês verem como eu sou bem delicada com as minhas coisas. Bem... Quase nada atrapalhada. É... Esses dois... É... Eu até esqueci o que é falar com esse desastre. Esses dois esfoliantes são esfoliantes pra lábio. Eu fiz post no Jostil esses dias. Eu amo esfoliante. De todos os jeitos, como vocês podem ver. E o pra lábios é uma coisa super legal. Porque... Quando o tempo tá mais seco, a gente fica com aquele monte de pelinhas na boca. E aí, pra quem usa batom, fica impossível ficar muito feio você passar o batom cheio de... Quer dizer, a boca com pelinha já é feia, né? Ainda se você vai passar o batom, você ressalta um horror. Então, quando eu sei que eu vou passar um batom, quando eu acho que tá com muita pelinha, eu faço uma esfoliação com esse produtinho aqui. E depois eu passo bastante balme, bastante hidratante labial, deixo um pouquinho a boca ficar muito linda, muito hidratada, muito perfeita. É... O lance desses aqui é o seguinte. A Lush tinha no Brasil, e eles foram embora. Provavelmente não vendia bem. Provavelmente era muito caro. Eu lembro que eu... Eu senti o cheiro no corredor do shopping, da Lush, que ela é muito cheirosa. É uma loja... Você entra assim, tipo, meio sem perceber, porque o cheiro te atrai. E eu nunca entrei na loja do shopping. Eu, tipo, não entrava, porque era muito caro pro meu bolso. E eu falava, ah, meu, vou entrar pra passar vontade. Nem entrava. É... Fui conhecer quando eu viajei, quando eu fui pra Londres no ano passado, no final do ano. Tava um dia à toa, senti o cheirinho, entrei, e eu me apaixonei. Eles têm muitas coisas legais. Eles têm até um esfoliante de cabelo. Eu não vou postar no meu top 5, porque eu não gostei. Eu acho até que eu, tipo, já me desfiz dele. Ele era um esfoliante com sal grosso, que você passava na raiz, mas eu achei meio, sei lá, sem sentido fazer isso com a sua cabeça. Então, eu me desfiz dele. Talvez alguém esteja usando agora, essa hora, e gostando, mas eu não curti. É... Voltando ao Lip Scrump. Eles têm vários gostinhos, né, vários... E é gostinho mesmo, não é cheirinho, porque você meio que pode comer. Não que você vai abrir e comer, mas ele é feito com açúcar. Os ingredientes são comestíveis mesmo. É... Claro que é uma frescura. Se você quer um esfoliante pra lábio, igual a esse, você consegue fazer. Pode buscar aí no Google que você vai achar esfoliante. Eu acho que vai mel e açúcar. É... Esse açúcar... Não é açúcar de confeiteira, esqueci o nome. Esse açúcar aqui é tipo um sal grosso. Um sal grosso de açúcar. Ele mesmo. É... Você faz o esfoliante, você passa no blood lab, vai dar o mesmo efeito. Mesma coisa, você só não vai poder guardar por mais tempo. Esse aqui tem uma... Uma validade um pouco limitada, mas mesmo assim dura... Dura o suficiente. É... Vou tentar pegar aqui na mão. Uh... Não vai dar. Ele é um açúcar, gente. Não sei se vai dar pra ver. É um açuquinha, mas é uma delícia, o gostinho dele é bom, porque eu quero não se acabar engolindo um pouco sem querer. Não que eu coma isso. Se eu fosse criança, talvez eu comecei. É... Eu adoro esse aqui. Ele é o meu número... Três. Tem post dele no blog, e no dia que eu fiz o post do blog, eu também indiquei um da Mary Kay, que também é muito bom. A diferença é que esse, ele é mais grosso. O Mary Kay é micropartícula, é muito fininho, ele é igual ao meu número dois, que também é Mary Kay, que é esse aqui. Ele chama Time Wise Microdermabaz... Microdermabrazão, microesfoliação, microdermic, pedido a língua que você fala. É... Então, e ele é pra rosto esse aqui, ele é da Mary Kay, eles me mandaram esse aqui, eu não comprei, eu não sei quanto custa, mas o Mary Kay tem preços ótimos, super possíveis. É... Olhando assim, eu vou até botar mais no dedo pra tentar mostrar. Olhando assim, não dá... Dá pra ver? Eu não sei se tá focando. Não dá pra ver as partículas. Hum... Tô com a mão melada agora, vou passar na mão aqui. Não dá pra ver muito bem as partículas. Mas, ele tem essas micro, micro, micro partículas que fazem aquela esfoliação boa mesmo, sabe? Dessa que eu gosto. Então, eu amei. É... O esfoliante que a minha dermatoma indicou é esse aqui, que vem de qualquer farmácia, que chama Dermotivin. E eu sempre usei ele até eu descobri esse aqui da Mary Kay, que eu acho que esfolia melhor que tirar... Que rala um pouco mais a cara. E ele é super, super gostoso de passar. Depois você passa um hidratante bem bom no rosto. É sempre assim, esfoliou, você removeu as células mortas, em seguida cuida da pele, porque ela foi judiada. Queiro não, é uma agressão, né? Então, não pode esfoliar... Com esse aqui, não pode esfoliar todo dia, de jeito nenhum. Esse outro aqui, pra quem quiser comprar, ele não tá no meu top 5, mas ele é super levinho, você poderia esfoliar todo dia assim com ele. Esse aqui não dá, esse aqui tem que ser menos, sei lá, dia sim, dia não, duas vezes por semana. E... Eu tô com a mão toda suja lá. Número 1. Aham, número 1. É maravilhoso. Engraçado, porque aí eu tô com dois produtos da The Body Shop no meu top 5. Da Lancia é um só, mas eu mostrei dois sabores. e o meu número 1 e o meu número 2 são da Mary Kay. Isso aqui é demais, eu tô muito apaixonada, eu amo muito esse produto. É esse produtinho aqui. Vocês podem ver como muito que ele já tá, tipo, da metade pro fim. Ele se chama Satin Hands Vanilla Sugar Satin Smoothie Hands Crub. Queria mais foliante para a mano Satin Smoothie Vanilla Sugar. Tipo aquele portunhol do Buzz do Toy Story. Ele é, como diz o nome, um vanilla, um scrub, um esfoliante de baunilha. Quem gosta de baunilha? Baunilha é tipo um cheiro muito bom, né? Na verdade, baunilha é um cheiro que ou acerta fica muito bom ou fica meio remédio, mas geralmente é muito bom. E ele é muito cheiroso, muito cheiroso e ele é um esfoliante próprio para mãos. Então eu deixo ele ali na pia do meu banheiro junto com o meu saborete de mãos, só que aí sabe para que é mais incrível? Eu não sei se vocês são donas de casa que nem eu, eu sou dona de casa, caso vocês não saibam. E eu, às vezes, sei lá, preciso mexer com limão, faço, sei lá, uma limonada, mas faço fazer uma caipirinha, mas enfim, faço uma caipirinha, faço um peixe, adoro fazer peixe, adoro comer peixe, adoro fazer não, porque é horrível, encher a casa de cheiro de peixe. Mas eu adoro comer, então às vezes eu faço peixe. E isso tem que temperar, tem que botar lá o limão, o negócio, né? E a mão fica cheirando, você lava, você esprega no chão, no asfalto, o passasso do sulfuro, porque o peixe não sai da mão. Isso aqui resolveu tudo a minha vida. É incrível, eles tiram qualquer cheiro que fica na mão impregnado, não fica mais como o Satin Hands, Vanilla Sugar. E essa linha, eu acho que eu não separei, mas essa linha na Mary Kay de cuidados com a mão, tem vários produtos. eu tô que nem uma monga aqui, né? Tipo, mostrando o produto, mas é que eu tô muito feliz de estar mostrando ele pra vocês, ele é muito bom. Essa linha da Mary Kay tem alguns produtinhos pra mão, ela tem hidratante de mãos, cheirinho de baunilha, e um produto que eu não sei como se chama em português, nem inglês. Eu não sei como se chama, mas ele é tipo um silicone. É um produtinho... Ah, já sei. Sabe primer que você passa no rosto, ele meio que tapa os poros, deixa a cara super lisinha e parece um silicone? Mesma coisa, só que é um pra mãos. Eu já tive um da Fanvel que também é ótimo e o cheirinho também é super bom, e agora eu recebi esse da Mary Kay. Eu não testei ainda, eu testo... quando eu ganho produtos, às vezes eu vou testando o que eu sei que eu preciso ou que eu vou fazer algum post e tal, e esses dois, eu sei que eu vou gostar, mas assim, não posso confirmar pra vocês o quanto eu gostei porque eu ainda não testei. Mas pra quem tiver interessado, tem a linha completa. Mas esse aqui, sério, é muito bom. E aí, acabou. Meu top 5 foi esse, mas o que eu queria mostrar, já mostrei pra vocês o Dermotivin, que é o que a minha dermatoma indicou e que eu sou muito radical e tirei da minha rotina, coloquei o da Mary Kay. Aí tem dois produtos que eu acho muito legais. Primeiro, esse aqui, que é... Ele não tá no meu top 5 também, mas eu queria mostrar. Ele chama Hot Body Softening Thermal Scrub. Ele é um thermal scrub, isso significa que ele é um esfoliante termal. Ele esquenta quando você passa no corpo. E ele é da marca Soap & Glory, que é uma outra marca muito, muito incrível, que eu queria muito que chegasse no Brasil, que ficasse possível de comprar pra todo mundo. você passa no banho, ele é um creminho, assim, que tem nada demais, meio durinho, até passei pouco, não vai dar pra ver, ele tá meio preso aqui. E aí é muito bizarro, porque quando você esfrega assim, ele começa a esquentar, ele esquenta, 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 e às vezes até te queima de tão quente. Eu gosto de coisas um pouco bizarras, como vocês podem ver. Mas é muito engraçado, porque eu comprei esse produto aqui, falei, nossa, que demais scrub, que palhaçada é essa, né? E ele é de verdade, ele realmente esquenta você, quando você esfolia. Essa marca tem os esfoliantes mais cheirosos, os produtos mais cheirosos do mundo. Eu tenho alguns esfoliantes deles, que são muito bons. Mas, como eu tô sendo muito sincera, entre um e entre outro, apesar do cheiro ser maravilhoso, eu vou ficar com os da The Body Shop, pra corpo. Mas tem isso aqui também, quem estiver, me olhando pra Londres, essa marca vende em Londres, vende na Boots, compra tudo dessa marca, que tudo é muito bom. Agora, o último, é o último esfoliante que eu ganhei, eu comprei, que eu sempre falo isso no vídeo. O último esfoliante que eu ganhei, ele é, tá? CY, eu... peraí, eu não sei se fala CY, se fala SAI, ou se fala SI, eu acho que é SAI, vamos falar SAI, vai. Ele é o Sugar Rub, brilho labial esfoliante humectante. Eu recebi ele, um pouquinho depois de eu fazer o post no blog, sobre esfoliante pra lábio. Então, não deu pra incluir no post. Mas eu, tá aqui comigo agora, agora eu posso testar. Essa marca SAI, ela é... Cadê? É uma marca que vende por... Ah, é SAIzone. Tá aqui, SAIzone. É o nome da marca completo. Acho que é SAI, Sisoni. E... É uma marca muito legal que vende por catálogo, mas eu nunca tinha ouvido falar até eu começar a receber os produtos. Tem vários produtos bem legais, eles têm várias linhas, e essa linha SAIzone, ela é a linha adolescente, a linha teen. Então, tudo assim é mais fofinho, cor de rosinha, as embalagens são pink. Esse esfoliante, ele é super diferente porque ele é assim, ele é um gloss com esfoliante. Então, você passa no lábio, esfoliando... Ai, acho que eu tô com um batom. É. É, 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 você passa no lábio, esfolia e deixa, porque ele já, ele, ao mesmo tempo que ele esfolia, ele já hidrata. E ele é docinho também. Ai, não devia estar comendo, né? Não sei se pode comer. Agora que já foi. Mas é isso, então também, pra quem quiser aqui mais uma alternativa, é, além desses da Lush que eu mostrei, esfoliante pro lábio, dessa marca, e da marca, Mary Kay, que tá no blog, no texto. E isso, acabaram as minhas esfoliantes. É, apesar de não ter sido um tema que vocês sugerirem, eu espero que alguém aproveite o post e que curta as minhas dicas, que esteja precisando de um, uma esfoliação na vida. Obrigada por assistir, se curtiu, dá um joinha, e eu volto logo. Podem deixar as suas sugestões, eu prometo que eu vou parar de sair assim, da caixinha, de sair da, 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 da ordem que vocês estão pedindo, e vou fazer os meus pedidos. É que eu queria muito fazer isso aqui. Tchau!